Música Câmara devolve cerca de 3 milhões de reais à Prefeitura de Jaú. Todos os meses a Prefeitura encaminha 582 mil para o Legislativo, que não tem orçamento próprio e depende da administração municipal para custear as contas. O valor representa 5% do orçamento do município. Ao não utilizar todo o recurso, a Câmara devolve o duodécimo referente a cada ano. Em entrevista coletiva realizada no Salão Nobre da Prefeitura, o presidente da Câmara, Roberto Carlos Vanucci, devolveu aos cofres públicos cerca de 2 milhões e 800 mil reais. Antes disso, o presidente do Legislativo já havia estornado aos cofres públicos cerca de 370 mil. No total, foram cinco devoluções ao longo do ano, o que somaram 3 milhões e 193 mil reais em 2013. De acordo com o presidente, a devolução foi possível a partir de medidas pontuais, como a redução de cargos comissionados e economia em viagens dos vereadores. Essas economias foram em função de algumas medidas que eu tomei na Câmara, inclusive alguns cargos que eu cortei logo de início, quando eu fiz a reforma administrativa, alguns cargos que eu considerava em excesso. Depois veio as medidas voltadas aos vereadores, que eram as limitações do número de viagens e também as limitações dos valores da despesa. Sem dúvida nenhuma, é de suma relevância eu estar hoje podendo estornar esse dinheiro para o Poder Executivo, para que ele possa estar aí aplicando em benfeitorias para o nosso município. Para o prefeito Rafael Agostini, o valor devolvido superou as expectativas. Nós não esperávamos nesse final de ano essa devolução expressiva, porque nós já víamos recebendo devolução de aproximadamente entre 80 e 100 mil reais todo mês. Então nós ficamos surpresos com esse resultado superavitário bastante positivo que a gestão da Câmara obteve e que está devolvendo para a Prefeitura. Esses recursos são importantes e vão ser utilizados para investimento na infraestrutura viária do município. Nós já estamos programando um investimento bastante importante na recuperação da nossa infraestrutura viária e esses recursos vêm para se somarem ao superávit que nós vamos verificar nas contas públicas desse ano de 2013 e vão ser revertidos em melhorias para a população. Para 2014, a ideia do presidente é investir parte do orçamento da Câmara em acessibilidade e reformas na sede do Legislativo. Mas agora em 2014 nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade, sem dúvida. Já está prevista aí uma reforma na Câmara, que eu entendo que é necessário, que é a questão da segurança, para você ter uma ideia. Nós não temos, por exemplo, se houver algum tumulto, uma porta de saída, uma porta de saída para evitar o pânico, por exemplo, nós não temos. Com relação à acessibilidade também, nós não temos nenhum corrimão. E se alguém que é portador de necessidades especiais quiser fazer uso de um assento na Câmara, não tem condições. E assim que nós tivermos o projeto em mãos, com valor, de custo, nós vamos dar aí também início ao processo de licitação, para que a gente possa imediatamente estar construindo essa obra. E também quero aproveitar aqui também e anunciar que eu pretendo fazer também alguns investimentos na TV Câmara. Acho que esse ano a gente até deixou um pouco a desejar. A TV hoje é muito assistida, né? A gente não tem como mensurar isso, mas as pessoas nos abordam na rua e falam olha, a TV eu tenho assistido e acompanhado o trabalho de vocês. Então é importante também eu estar fazendo esse investimento aí no próximo ano na TV Câmara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho